Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos à Casinha da Cinha. Como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Gente, hoje é domingo, dia das mamães. Parabéns para mim, parabéns para você, mamãe. Que Deus o abençoe com muita saúde e com muita felicidade. Que Deus cubra de bênçãos a sua família. Que Deus brinde seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida com muita saúde. Esse é o desejo que eu deixo aqui para todos vocês e para todas as mamães. Gente, vou deixar para vocês aí umas fotos, um álbum de foto da família, principalmente de mim, em homenagem ao dia das mães. E eu trouxe para compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Ela fez com todo carinho para mim, né gente? E eu vou deixar aqui com todo carinho para vocês também. Para vocês puderem acompanhar aí um pouquinho da minha trajetória de vida, né gente? E ver algumas fotos antigas que eu tenho guardadas. Ela foi lá, gente, e fez toda essa programação com todo carinho. Que bom, né? Que Deus abençoe a vida da Jéssica. Então, gente, quero agradecer primeiramente a Deus também, mais uma vez, pela vida da minha mãe. Que Deus abençoe, mamãe. Beijo, mãe Maria da Penha. Que Deus o abençoe a sua vida. Beijo, minha tia Isabel Viegas, gente. Porque também é uma segunda mãe. Que Deus o abençoe a minha tia Isabel. E todos os meus familiares. A Maria também é mamãe. Que Deus abençoe a vida da Maria. Então, amores, agora vamos para o vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá bom, amores? Vamos que vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.